Aleluia, aleluia, vamos invadir a Tuga Rap mango foi conquistado, eu quero feitos com a regula Aleluia E nessa banda, make yeah É um clássico Yeah, 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 yeah Aleluia, aleluia, vamos invadir a Tuga Rap mango foi conquistado, eu quero feitos com a regula Aleluia, aleluia, esse teu flow foi confiscado Não mexe com a minha matilha, vão te envergar a medula Aleluia, aleluia, meu rap tá da batula Vai te partir da coluna, vem, mano, só tu não queres ver Tua dama, peres por favor, ele é um kit, é quem diz vem Aleluia, aleluia, yeah, yeah, yeah Também estás quente, let's get it Mano, vou ser livre tipo Diddy Olha o anjo, conquistados pra Lopes, vem Nigga, tá mais quente que a tua city Nigga, tá me a ver, mais meu Já não tá me a ver, mais real Nigga, tão jogando o game dessas beats, já gente tipo ela Vosso rap é leu, xiii, não compara, ok? Sempre fui mal comportado, não repara, ok? Eu tomo a cuidado, a sorte é que eu não quero te dar bem Vou cantar no Arena e tu só vais cantar num showcase Yeah, yeah, aleluia, aleluia Vamos invadir a Tuga Rap mango foi conquistado, eu quero feitos com regula Aleluia, aleluia, teu flow foi confiscado Não mexe com a minha matilha, vão te envergar a medula Aleluia, aleluia, meu rap tá da basula Vai te partir a coluna, vem Mano, só tu não queres ver Tua dama, peres por favor, ele é um que te a quem diz vem Aleluia, aleluia Yeah, 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 yeah Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia.